Ao passar pela velha porteira Sentir minhas terras mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Viver a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei De surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que eu nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caindo também encontrei Já não ouço as suas batidas Seus tristes nagidos Não lembranças me trazem Não lembranças me trazem Não lembranças me trazem Obrigado.